Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem, tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, menos um casal Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, menos um casal Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Não dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí O garotinho apaixona Galera de Parambu, Ceará Segura, vim Para mais uma, para mais uma, vai, 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 vai E comanda a pesca, ele 5, 12, 34 Ao vir me se mexer Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu roubo o rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu roubo o rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Só no peneirar Só no peneirar Adriano C10 O nome dele é O nome dele é Cito Os Teclados Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu roubo o rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje a noite eu roubo o rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu roubo o rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Só no balanço Só no balanço É desse jeito Seguro cuscui meu filho Bora o parceiro Gesso Max Galera do Rio de Janeiro Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de tesão Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de tesão O dia desse eu fui na casa dela pedir um beijinho A ela, ela me deu muito carinho Ela me deu um beijo apaixonado Eu fiquei todo assanhado e pedi mais um pouquinho E só se for só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo O dia e só se for só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho Ela tem o bundão grandão Ela tem os cabelão Ela tem o colchão Ela tem o bumbuzão Mas ela tem o colchão grandão Ela tem os cabelão Ela tem os pernão Marquem só olhando E só se for só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo O dia e só se for só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho É desse jeito? Segura o cusquinho, meu filho Agora o cabelo crespo Agora eu passo a ser Orlando Casarão do forró Assim, ó Só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no pedágio Quando o pau levanta Se o pau não levantar Eu não posso passar Mas eu só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no pedágio Quando o pau levanta Se o pau não levanta Eu não posso passar E só se for Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Só mais um pouquinho, tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo E só se for, só mais um beijinho Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho E arrepia o cabelinho É desse jeito, bora meu parceiro Lucas Souza Parambu, Ceará É desse jeito, só no balanço Galera do Piauí, do Maranhão, do Tocantins A galera do Pará Então se voa Cedo do Checlas Do Peneirar Show Foi Só do Peneirar Vamos lá Pega a gatinha pra dançar, Marquinhos Alviva mais gostoso Alviva e se mexendo Goza, guia e gravações Segura o gostei, meu filho Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Tô com saudade Tô com saudade Chama Chama Aumenta o som Aumenta o som De novo, faz uma vez Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném E agora, e agora Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Comanda, festa Volta, ei Se não for você, não vai ser ninguém Aumenta o som Aumenta o som Parei Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu nem aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais E o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Só no balanço Segura o cusco e ouvir Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu nem aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Foi muita adrenalina, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho A gente marcou pra curtir eu a pé Peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo E depois saímos da balada, muito louco a gente ficou Foi puxão de cabelo, perdi no pescoço Ai, ai, o clima esquentou Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou pra caralho Ei, dança a bola Cedo do St. Class Bora louro, produções Galera do Rio de Janeiro Chama na cartada, meu rio E depois saímos da balada, muito louco a gente ficou Foi puxão de cabelo, perdi no pescoço Ai, o clima esquentou Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bichinho balançou Ai, 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 virou cama no banco de trás Ai, 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 e o bicho balançou pra caralho Segura o cuscuz, meu filho Chama na catraca, chama na pressão Alguém do som, alguém do som Para meu parceiro, Black C10 Chama no Rio Ele chama pra cima, cinto dos teclados Ao vivo é mais gostoso Gozaguinha gravações Para meu parceiro Bonifácio Indicações Lolo Produções, galera do Rio de Janeiro Chama na pressão Que amor é esse que não veio me ver? Que amor é esse que só quis me dar? Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura? Que amor é esse que só me tortura? Eu não quero mais você Se liga, ai, vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute, escute, escute aí Atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai Se liga, ai, vou fazer o Black C10 Vou parar Vamos, sim, ó Uh, sim, ó Que amor é esse que não quer me ver? Que amor é esse que só quis me dar? Uma noite de prazer Que amor é esse que não me procura? Que amor é esse que só me tortura? Eu não quero mais você Se liga, ai, vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele não sofrer Escute, ai, atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai, se liga, ai, vou inverter essa situação Eu vou dar pausa pro meu coração Eu vou pedir pra ele te esquecer Escute, ai, atende aí a minha ligação Eu já tomei uma decisão Eu não quero mais você Se liga, ai, se liga, ai, eu vou fazer o Black C10 É pra dançar e pra apaixonar Olha o balanço Galera do Ceará, galera do Piauí A galera do Maranhão Tá por cima Galera do Pacão Diz, a galera do Pará Se liga, você vai Essa é pra fazer o nosso coração Onde que é bem? Ao firme se mexer O bem, amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove, por favor Será Que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou em nada Não pensou se estava certa Ou mesmo errada Não pensou em nada Chama aqui na distração A paixão A na garota Por isso que eu digo Pode beber Vem amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove, por favor Será Que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou se estava certo Ou mesmo errada Chama! É pra dançar É pra apaixonar É pra beber cachaça Tá ali meu filho Música Não sei o que faço pra te esquecer Tudo que vejo me lembra você A todo instante, a todo minuto Eu penso em você Você foi embora sem me avisar Assim a saudade vai me matar Por que você não liga Pra dizer que aonde está Me manda um mensagem e você não responde Já não atende o telefone Preciso saber Onde você está Atende o telefone Que eu preciso só saber Com quem aonde está Onde anda você Atende o telefone Eu preciso te dizer O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Vamos embora apaixonar Não consigo te esquecer O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Me diz Me diz por que não quer Me atender Não quer me ver Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Aonde anda A você O nome dele é Sinto dos teclados Falando de amor A você Eu sempre te amei Meu coração te entreguei Meu coração te entreguei Você não deu valor Me trocou por outro amor Gostou nos seus esforços Uma foto com ele Abraçando ele Até marcou ele Ele remostou Me chamando de amor Naquele momento Meu mundo desabou Não sei se vou suportar O coração vai parar O dia que te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Só me enganou Todo esse tempo Nunca me amou Só agora descobri Só agora percebi Foi ilusão Me infeliz Foi só ilusão Apaixona o coração Ciro dos teclados Falando de amor Por isso que eu digo Pode beber Pois estou nos seus esforços Uma foto com ele Abraçando ele Até marcou ele Ele remostou Te chamando De amor Naquele momento Meu mundo desabou Se esforço por dar O coração vai parar No dia que te encontrar Na rua com ele Todo esse tempo Só me enganou Todo esse tempo Nunca me amou Só agora descobri Só agora percebi Foi ilusão Me feri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal